Galera, agora são quatro horas da manhã, estou saindo aqui de casa, vou pegar uns colegas ali mais para frente para poder fazer uma pescaria lá em Caraíbas. Hoje a gente vai ver se consegue pegar uns tucunarézinhos lá, beleza? Vai acompanhando ainda até daqui a pouco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alguma coisa bateu aqui na isca, pelo jeito foi alguma coisa pequena. Dei uma paradinha para ver, mas já estava próximo do caiaque, aí não pegou mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pegou, pegou, pegou galera, pegou, pegou, pegou. A CIDADE NO BRASIL 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 A PICADE NO BRASIL A PRESSOR A CIDADE NO BRASIL JUS raciuchá De pizza Veja Knowing esa box Opa, soltou galera, foi embora. Opa, deu show dele. Tem outro ali galera, tem outro ali embaixo. Deu show dele. Bonito peixe, pequeninho mas bonito, valente. Opa, esse está brigando bom. Olha que bonito. Olha, olha, opa, que beleza. Corre, corre, ignorante. Olha aí galera, peixinho bonito, olha. Muito bonito. Galera, a bateria da câmara acabou e a gente está indo embora agora, finalzinho de tarde. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até agora. Pedir para dar um like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos aí. Valeu, até a próxima.